Deus me escondeu Nem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo eu aprendi a subir Descendo doeu Mas eu cresci E cresci diminuindo Apareci desaparecendo E o poder de Deus da minha fraqueza Se aperfeiçoa Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sou O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando, viu? Tem algo acontecendo E não importa o que eu sobrevivi O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sobrevivi E não importa o que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando